A velocidade de vacinação no Brasil inteiro preocupa mesmo assim com o alcance dos grupos de mais idade já foi possível perceber o novo perfil das vítimas graves que vão a óbito. Em junho essa média está pouco acima de 50 anos, mas a fila da prioridade da imunização vem mudando bastante. Teresina alcançou até o dia 1º de junho cerca de 22% da população com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. Isso quer dizer que um a cada cinco moradores da cidade iniciou o processo de imunização. De acordo com o painel epidemiológico entre os vacinados, podemos destacar o público de 60 anos ou mais que representa cerca de 55%. A média hoje é de 1.427 pessoas vacinadas por dia. No início de maio, esse número chegou a 1.800. Mas se continuar assim, a capital só terá toda a população imunizada em 2023. Os rumos da vacinação mudaram no país. Em São Paulo, por exemplo, o calendário já estima imunizar a população de 18 anos ou mais até o mês de outubro, com a inclusão de categorias e profissionais numa sequência por idade. Teresina até tem autonomia para seguir este modelo, mas que de acordo com a Fundação Municipal de Saúde, essa possibilidade vai depender da quantidade de vacinas que chega por aqui. Não tem como a gente dar uma previsão de quanto tempo a gente vai conseguir vacinar toda a população, se é até o final do ano, o que todos estão aguardando e é o que a gente espera, porém tudo depende do envio das doses e da frequência com que essas doses vão ser enviadas ao município. Seguindo o plano de imunização do Ministério da Saúde, os profissionais prioritários em Teresina são trabalhadores da saúde, forças de segurança e salvamento, forças armadas e trabalhadores da educação. E há profissionais que não pararam durante a pandemia e pedem vacina, como os funcionários de supermercado, garis, trabalhadores de farmácias e bancários, que de acordo com o sindicato, dos 2 mil bancários em Teresina, 50% estão afastados do trabalho. Centenas e milhares de pessoas para ser atendido com uma minoria de trabalhadores, uma minoria. Então isso é sub-humano. Além do adoecimento, os óbitos. Os garis são outros profissionais que trabalham em meio a tantos riscos, querem ser incluídos em grupo prioritário da vacinação. Hoje, felizmente, até o momento, não temos nenhum óbito de Covid-19 na categoria de limpeza urbana. Mas o número de infectados, cada dia, vem aumentando muito mais. Quero que, carecidamente, pedir que coloque com prioridade os garis.